Opa! Opa! Vamos usar o grá do lado rio, é o resto? O neném me tribu que acabou por meu ver na sua mão Pra me ajudar pra superar Tem a mesma notícia, eu vou se tornar o malzinho Vem pra casa, eu preciso voltar Essa é a gestão tipo assim, ó Se um dia foi ruim, eu dei Um dia foi bom, bebe Agora quero a linda doa E eu bebo, bebo Eu tô batendo o pão Em cada posto da cidade Usando o seu pico Acertei com validade Qual é o mesmo da agenda Que fica a força de ser Bebo, 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 bebo Eu tô batendo o pão Em cada posto da cidade Usando o seu pico Acertei com validade Qual é o mesmo da agenda Que fica a força de ser Defensa do grau Bebo, bebo Amigo, eu penso que tá na bala Eu tô com o brau, bebo Esse trecho é quando chega Vem lá, bebo Pra cima, cima Se o dia foi ruim, bebo Se o dia foi bom, bebo Agora que ela me lavou Aí que eu bebo, bebo Eu tô batendo o pão Em cada posto da cidade Usando o seu pico Acertei com validade Para o mesmo da zona Que já passou de ser Esse trecho que a vida Eu tô batendo o pão Em cada posto da cidade Usando o tempo que a gente tem Com validade Para o mesmo da zumbia Porque já passou de ser Esse trecho é o brau, bebo Eu tô batendo o pão Em cada posto da cidade E aqui, hein? Eu tô batendo o pão Eu tô batendo o pão É que eu tô batendo o pão Que já passou de ser Esse trecho é o brau Eu tô batendo o pão Eu tô batendo o pão Sempre tenho ouvido pra ser Viva rimba Viva rimba Viva rimba Viva rimba Viva rimba Foi assim que eu te conheci Foi por isso na parte que eu te conheci Trouxando, deixei da cara Fazendo parada Foi por isso na parte que eu te conheci Trouxando, deixei da cara Fazendo parada Foi por isso na parte que eu te conheci Trouxando, deixei da cara Fazendo parada Fica Fica Que vai limpar, de vez em vez, a dor dentro da casa Se eu tô no cerveja, que vai limpar De vez em vez, a dor dentro da casa Se eu tô no cerveja, foi assim que eu te conheci É assim, assim que vem, todos os sapatos que eu te conheci Dançando, enchei da cara, fazendo roda Hoje eu tô no cerveja, que vai limpar Quando os sapatos que eu te conheci Dançando, enchei da cara, fazendo roda Tô no cerveja, que vai limpar Se eu tô no cerveja, que vai limpar Por que você não pega o Guanabara e vem ficar com o Guilherme? Se eu tô no cerveja, que vai limpar Portanto, em vez, a dor dentro da casa Então, com uma palavra de redor Com uma palavra de redor Muita saudade Se tu me ama No lugar de cidade É o amor Que eu amo Arruma a marinha Vem se fora Se você me ama Pega o marinha Pega o marinha Vem se juntar Com seu bem Pega o marinha Pega o marinha Muita saudade É o mundo que te aperta É o amor Oh 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 É o amor 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 Vem para a manhã Enzo e Rodrigo, abrilhantando a festa, a 17ª festa dos filhos ausentes. Para nós é uma honra muito grande em trazer os cuiabanos, os meninos lá, o comedor de matite com peixe, né? E agora eu não sei se bebe gasolina, como é que é essa história aí, cara? Fala para nós aí. É, exatamente isso. Primeiramente é uma satisfação a gente estar aqui pela primeira vez na cidade, uma recepção maravilhosa que a gente teve de toda a galera aqui. E é exatamente isso, a gente só não bebe gasolina, o resto pode mandar que pudesse. Tá certo, tá certo. Vocês não tinham vindo aqui ainda não, né? É a primeira vez mesmo. Primeira vez aqui em Torichorel. Eu que tenho tios meus que moram aqui, avô meu nasceu aqui, então para a gente é ser louco, é mais que prazeroso. Mas o Rio Araguaia você já viu falar, não é possível? Sim, ué, disse que tem peixe aí, né? Vamos falar um negócio. Aqui que pega. É, eu acho que os Torichorinos, eu acho que em si, é o orgulho que nós temos de ter um rio tão lindo e maravilhoso, esperamos ter vocês aqui para dar uma pescada com a gente também, viu? Com certeza, a gente já conversou com a galera da cidade e da próxima vez a gente vai vir com mais tempo para a gente pescar e curtir um pouco mais, né? Tá certo. Agora conta para nós um pouco do trabalho de vocês, há quanto tempo, são irmãos, como é que vocês iniciou? Fala aí um pouco de vocês. Então, nós estamos há cinco anos, nós formamos a dupla, nós somos irmãos para quem não sabe e estamos com um trabalho recentemente, já gravamos uma música nova, né, parceiro? Música nova, acho que chama Aquela Latinha, a gente lançou já tem um mês mais ou menos que a gente lançou, se chama Aquela Latinha, em todas as plataformas tem um clipe que a gente gravou, ficou muito legal, quem puder ir lá curtir, assistir o clipe e tomar um ouvindo a nossa música, seria satisfatório. Fala para mim aí, as redes sociais estão ajudando também? Porque antigamente vocês sabem que tinha uma tal de Globo aí que você tinha que pagar a fortuna para ir, hoje não, né? Se você faz um trabalho dedicado com amor e carinho, né, explode. Eu tenho quase certeza que isso é o sonho e as realizações de vocês, né? Então, não perca a esperança nunca, cara, não desânimo. Nós tivemos ontem, inclusive, lá na Cachoeira da Fumaça, no Festival de Pesca, tem um tal de Hugo e Guilherme, nos atendeu muito mal, você entendeu? Não quis gravar com a gente, igual vocês estão gravando aqui com a gente, dando esse privilégio para a gente. E aí, o Zé Ricardo e o Tiago já foram outra pessoa, já nos recebeu, você entendeu? É o que eu digo, cara, cinco anos já está bom, mas ainda tem mais ainda que vocês vão alcançar o objetivo, porque Deus fala assim, meus filhos, vocês querem isso mesmo? Querem? Ele te entrega na mão. Mas muito cuidado com o que você vai, para não ferir as pessoas. Eu acho que nós, repórter cinematográfico, nós procuramos um furo de reportagem. Então, é muito bom que quando vocês estiverem também nas alturas, como os demais, que eu peço a Deus por vocês, que não esqueçam não, tá, cara? Eu acho que é muito importante, eu acho que é da onde se começa, é da onde, lógico, vai iniciar a carreira de vocês e pedindo sempre proteção. Com certeza, sempre com Deus na frente de tudo que a gente vai fazer. E a gente tem isso com a gente, porque vocês, a galera da mídia em geral, é muito importante para a gente, porque alcança pessoas que às vezes até as redes sociais não alcançam, um público que não alcança, um público que vocês já conhecem, traz esse público para nós. Beleza, beleza. Cara, eu vou deixar vocês fazerem as considerações finais, nós vamos pegar umas músicas de vocês ali, para a gente postar. Eu quero vocês também seguindo a gente lá nas redes sociais, tá? JP do Araguaia, no Instagram também, tá? Porque nós somos tipo assim, né? Nós somos cantores famosos que nem vocês, mas nós queremos também explodir como os demais influenciadores aí, beleza? É isso aí, pedir para a galera seguir a gente lá no Instagram, para quem está acompanhando aí, Ezo e Rodrigo, lembrando que é Ezo com H, dá essa força para nós aí, meu povo. Essa aí é uma satisfação, JP, a gente vai seguir lá, porque é sempre uma união, a gente se unindo, um ajuda o outro. Satisfação estar aqui com vocês, com o seu público aí. Galera que ainda não nos conhece, nos segue lá, dá aquela moral para a gente, que a gente está fazendo um trabalho legal, para estar sempre agradando cada vez mais vocês. Falando assim, Barra do Garça, vocês não foram ainda, ou já foram? Barra do Garça já fui, nos festival de praia, já tem uns parentes lá também, tem uns primos lá, já dei uma curtida lá. Tá certo. Chego passando nessa região, entre em contato comigo, falam, JP, vamos estar em tal cidade sim, que eu faço questão de ir, tá? E fazer o trabalho, divulgação de vocês, valeu? Com certeza, satisfação. Vou deixar que a gente agora vai manter contato, sempre que a gente passar pela região, a gente entra em contato com você, JP. Valeu galera, e aqui nós vamos nos despedindo de vocês, desejando a vocês tudo de bom, todos chorinos, não esqueça, tá? Se não for inscrito, inscreva no canal, clica no sininho, deixa um like, um joinha para o JP, siga o JP também no Instagram, JP do Araguaia, no Kawai, no Twitter. Ah não, o Twitter o homem tirou, nós. Oh meu Deus do céu. O homem está perigoso. O homem está perigoso, o homem tirou o Twitter do ar, nós também sentimos lá, mas é isso aí, tá? As imagens, Cauã Godóis. Fique ligado, tem muito mais. É nóis que filma, vocês que assistem. Até o próximo. Sinto no ar, que me esqueça, eu sinto, não lembro a você, me compara da ideia, me perdi, presente no meu coração. O caminho é diferente, o amor é pra gente, não tem razão. E quando chega, chega, se não vai, deixa o amor doce, não tem razão. Sempre vai encontrar, a gente é o amor doce, não tem razão. Vou na parte do coração, nessa sonha, tá difícil, hein? Vou sumir a sua vida, me lançar e me esquecer. Vou na parte do coração, nessa sonha, tá difícil, hein? Vou sumir a sua vida, me lançar e me esquecer. Vou sumir a sua vida, me lançar e me esquecer. Vou sumir a sua vida, me lançar e me esquecer. Vou sumir a sua vida, me lançar e me esquecer. Vou sumir a sua vida, me lançar e me esquecer. Vou sumir a sua vida, me lançar e me esquecer. Vou sumir a sua vida, me lançar e me esquecer. Uma paz no coração dessa sonhão Tá difícil viver Consumir a sua vida E cansa de me deter e ser Você Você Me der Só meu filho Quem é o seu paparim aí? Cuidado Cuidado Alô do Cássio Vamos ao jogo normal Cidadão em Deus